Oi, meus amores! Continuando a nossa linha de matemática, páginas 17 a 19. Não esquecendo de colocar a data 28 barra 08. Deixa eu ver quem vai falar pra mim, é o Cauã. Cauã, observe as adições descritas nos quadros e complete-as com os números que faltam para o resultado em destaque. Vocês vão fazer 100 mais quanto dá 600? 300 mais quanto dá 600? 200 mais quanto dá 600? Exemplo, eu posso fazer assim, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Eu tenho 5, então deu 500, vocês vão pular. 5, 0, 0. Vocês vão fazer todas sozinhos e depois vocês vão voltar aqui, porque o Cauã só vai falar pra mim os números que ele fez. Vamos lá? Dá uma pausa aí, depois volta aqui de novo. Vamos lá? O Cauã diz que 100 mais 500, o 300 mais é 300, 400 mais 200 dá 600. E com o valor de 700? 300 mais 400, 500 mais 200 e 100 mais 600 dá 700. Muito bem, Cauã, muito bem, Cauã. E eu quero a soma de 800, 400 mais 400, pro Ju, dá 800. 300 mais 500, 200 mais 600 e 100 mais 700 dá 800. 900, 900, 800 mais 100, 800 mais 100, 200 mais 700, 600 mais 300 e 500 mais 400 vai dar 900. Ufa, Cauã, muito bem. Eduardo vai fazer pra mim o número 9. O número 9, ele tem o material dourado em casa. Observe as operações a seguir representadas com o material dourado e complete os espaços abaixo com as parcelas e com os resultados em algarismo. Eu vou ensinar uma aqui, ó. Quantas plaquinhas eu tenho? Duas, então eu vou pôr 2, mas ela vale 200, ó. 100, 200. Então eu ponho os dois zeros. Quantos plaquinhas eu tenho aqui? 4, que dá 400. E eu vou somar. 4 mais 2, 6. 0, 0, 0, 0, 0, que deu os 600. O Eduardo vai fazer, todo mundo irá fazer. Dá uma pausa e volta aqui pra ver o que o Eduardo fez. Edu, como que ficou o seu? Pronto, o meu ficou 700 mais 100. Porque eu tenho 7 e 1. 700 e 100, que deu 100 aqui. E 700 mais 6, deu 800. Muito bem, Dudu. E no outro? 600 mais 300 pro Ju. E que deu 900. 6 mais 3, 9, 0, 0, 0, 0. E formou o número 900. Ai, Eduardo, essa estava muito fácil pra você, hein? Virando a página, gente, eu amo essa lição. Eu adoro ábaco. Adição entre dezenas. Nós estamos fazendo uma revisão da colorida, então tá muito fácil. Represente nos ábacos o número, a operação e o resultado de cada item. Em seguida, escreva o resultado das adições com algarismos. Quem vai fazer todas essas aqui vai ser a Maria Luisa Lopes. Eu vou ensinar uma de novo. E as outras vocês vão fazer sozinhos. Aí tá o 22. Aí eu vou, vocês vão colocar 22 e pôr duas bolinhas. Do outro lado vai tá lá, 22 mais 33. Vocês vão pôr 22, de novo, mais 33. 3 aqui e 3 aqui. E vão somar quantas bolinhas tem na unidade e quantas bolinhas tem na dezena e que formou o 55, tá? Muito fácil. Façam sozinhos e depois voltem aqui porque a Lopes vai falar como que ela fez. Vamos lá? Letra B. 21. Desenhou uma bolinha e duas bolinhas. Aqui de novo. Duas bolinhas e uma bolinha. Mais 15. 5 bolinhas e uma unidade na dezena. E vou contar as bolinhas que deu 30 e 6. Muito bem, Lopes. Aqui 30. Desenhar três bolinhas na dezena, porque zero não tem nada na unidade. De novo, 30. Três bolinhas aqui e nenhuma aqui. Mais 24. 24, 24. E somando as bolinhas na unidade, deu 4. E na dezena, deu 5. Muito bem! E parabéns pra quem acertou. E vocês vão pegar uma folha, vão montar as contigas, vão somar e vão vir aqui e falar pra mim como que ficou. Pro 13 mais 24. Olha como que vocês vão montar. 13 mais 24. 12 mais 13. 78 mais 21. 66 mais 22. 44 mais 31. 19 mais 50. 19 mais 50. 50... Ah, não sei. Aqui é outra. Ok? Vocês vão armar igual a Proju fez. Vocês vão somar. E quem vai dar a resposta pra mim vai ser a Júlia. Júlia, vamos lá. Quanto que ficou a sua primeira continha? 37 pro Ju. E a próxima? 25. 99. 88. 75. 69. Pessoal, quem acertou igual a Júlia? Parabéns quem acertou. Todas. E coloque um clips ou grampeia. Tem que... Gente, tem que armar a conta. Porque no terceiro ano, vocês tem que ir craque nas continhas. 12. É, se paga demais. Resolva as operações nos quadros do valor de lugar abaixo. E pinte o desenho de acordo com as cores da legenda. Vocês vão somar aí pra mim. Vão pintar as continhas com os resultados que está pedindo. 38 de azul. O 65 de verde. O resultado 79 de vermelho. 87 de amarelo. E o 93 de laranja. E quem vai responder pra mim vai ser a Guese. A Maria Luisa Guese. Guese. Vocês vão fazer. Depois vocês vão voltar aqui. Como que ficou a sua? A primeira deu... 65. 65, 87, 79, 93 e 38. Porque vocês estão careca de fazer continhas. Levanta a mão aí quem acertou. Muito bem. E aqui o número 13. Quem vai responder pra mim vai ser quem? O Henry. O Henry. A família de Anitta reuniu alguns familiares e amigos para uma viagem ao Rio de Janeiro. Nela foram 22 familiares e 14 amigos. Quantas pessoas participaram dessa viagem? É demais ou de menos? É demais pro Ju. Eu quero saber quantas pessoas participaram da viagem. E vocês vão armar 22 mais 14. E vão somar pra mim. Outro. A família de Anitta foi ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para assistir a um musical. Entre toda a equipe que trabalhou nesse espetáculo. Havia 54 mulheres e 41 homens. Quantas pessoas trabalharam nesse musical? É demais ou de menos, hein? Muito bem. É demais. Eu quero saber quantas pessoas trabalharam. Vocês vão armar a continha assim. E vão somar pra mim. Agora, Henry. Quanto que ficou a continha do número 13? 36 pro Ju. 36 pessoas participaram dessa viagem. E da número 14. Quantas pessoas trabalharam nesse musical? 95 pessoas. Muito bem, pessoal. Muito bem, Henrique. E eu vou encerrando aqui. Mais uma aulinha de matemática. Ó. Um super beijo. Tchau.